E agora é a hora dele. Chega mais, Ney Lopes. De lado hoje. De lado, de lado. De lado, de ladinho. Uma quinta-feira gostosa. Temperatura agradável. Então, muito frio. Bom para farmácias, né? Dizem que vai vir frio na sexta, né? Então, é sexta, sábado. Olha, inicio o nosso quadro desta quinta-feira com uma triste notícia do falecimento do publicitário e escritor Beto Soares. Meu amigo de longos anos, uma das mentes mais criativas que o meio publicitário da região conheceu. Um visionário acima do seu tempo. Educado, gentil, inteligente, generoso, falamansa e amigo dos amigos. Beto lutava contra um câncer há dois anos. Seu velório está ocorrendo nesse momento no Crematório Milênio e será cremado daqui a pouco, a uma da hora da tarde. Como já era esperado depois de um banho de bola em Criciúma, o time do Grêmio pegou a BR-71, passou pela freeway e acabou sendo calorosamente recepcionado pela sua torcida assim que chegaram na Arena Gramista em Porto Alegre. Veja a cena da recepção. Sai, bebê, sai da frente, bebê, sai da frente. Sai, bebê, sai da frente. Sai, bebê, sai da frente. Passaram um mau bocado essa turma, hein? Olha, não foi fácil. Olha, a Win Club, uma das festivas casas noturnas de Criciúma, foi palco no último final de semana da Balada do Noturno. O fotógrafo das estrelas da cidade que reuniu um timaço de lindas mulheres juntas e misturadas com outras caras conhecidas no circuito baladeiro da área. Noturno com sua máquina fotográfica é presença frequente e assíduo em todos os eventos da região. Missa, velório, casamento, aniversário, baladas. Onde tiver festa, o nosso amigo noturno vai estar lá clicando tudo e a todos. Acabou em Barraco, no último final de semana, uma briga envolvendo donos de embarcações no trapiche da Lagoa dos Esteves, no Rincão. Que costuma reunir todos os fins de semana, quando pinta um calorzinho, donos de lanchas e jet ski para navegar e exibir seus brinquedinhos caros para a mulherada de copo na mão fazendo selfie de biquíni e fio dental. No fim do dia, a turma turbinada pela gelada acabou se estranhando e partiram para uns empurrões. Veja a cena que viralizou nas redes sociais. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Que coisa, hein? E para encerrar, como estamos entrando na Semana da Pátria, quem tem um recado ao nosso telespectador para um convite especial é o comandante do nosso 28º GAC, o Tenente-Coronel Eduardo Moraes Fonseca. Fala aí, comandante. Meu amigo Ney Lopes, como vai? Ney, no próximo dia 10 de setembro, nós teremos o Baile da Independência no Mamputuba. Como atrações do baile, nós teremos um show de humor com o Guri de Uruguaiana, após será servido o jantar e, para alegrar a noite, nós teremos a Banda Matusa. Então será uma noite recheada de muito humor, boa música, boa comida e muita diversão. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Tô Pedido Ingressos, de forma online e de forma física, no lounge do Mamputuba, no Nações Shopping. É isso aí, comandante. Bacana. Tá dado o recado, né? Dia 10, Mamputuba, um baile da Independência. Vai ser um grande baile, com certeza. Tchau. Valeu Ney. Seguimos aqui no Balanço Geral.